Música Salve, aqui quem fala é Kai Zerikani para mais um vídeo das prévias do GOT Dessa vez iremos falar da categoria de melhores jogos de corrida ou de esporte Lembrando que antes eram separadamente essas duas categorias e depois de um tempo eles já juntaram em uma só Acho que para dar uma diminuída no tempo da premiação e tal E vamos lá aos possíveis jogos que eu acho que serão indicados na melhor categoria de corrida ou esporte O primeiro que eu acho que vai ser indicado na categoria de melhores jogos de corrida ou esporte é o Fórmula 1 2022 Ultimamente os Fórmula 1 tem sido bastante indicados Apesar do que saiu esse ano ele não foi tão positivo igual os outros Que vinham com notas extremamente altas desde que a EA assumiu Na EA né, eu não vou falar nada Mas o jogo ainda continua com uma boa qualidade, tem o seu público alvo E está bem aceito né O segundo que eu acho que vai ser indicado na categoria de melhor jogo de corrida ou esporte é o NBA 2K23 né O NBA que vi diferente do Fórmula 1 que vi em baixos teve notas melhores esse ano E eu acho que possa ser lembrado até porque não vejo grandes jogos de esporte Igual o TV ano passado, vários jogos variados né O terceiro que eu acho que vai ser indicado na categoria de melhor jogo de esporte E esse é certo porque todo ano ele é indicado se ele for amado ou odiado Que é o FIFA 23 né O último jogo da EA né, com o nome do FIFA Já que houve o encerramento do contrato A partir do ano que vem se chamar a EA Sports FC E esse FIFA 23 trouxe como principal introdução né Campeonatos de futebol feminino né Expandiu as modalidades de futebol feminino no seu jogo Que foi uma adição bacana Eu não sei se tanta gente vai aproveitar Mas é uma adição bacana né Que antes tinha apenas algumas seleções Com Com Elenco feminino Agora agregou campeonatos né Com jogadoras femininas E eu acho Que isso acrescenta muito ao jogo Principalmente ao público feminino que joga FIFA né O quarto que eu acho que vai ser indicado O melhor jogo de corrida ou esporte É o jogo Nintendo Switch Sports né A Nintendo Tende a fazer jogos assim que utilizam mais a movimentação e tal E depois do grande sucesso do Wii Sports Eles não iam deixar de lançar outro título Que foi no Nintendo Switch Sports Que as notas não foram grandes coisas né Foram bem abaixas eu até acho estranho na verdade Quando o jogo da Nintendo tem notas baixas Porque esse ano principalmente a Nintendo arregaçou né Só grandes lançamentos a maioria dos jogos pica mesmo E esse ficou abaixo da média Mas para a categoria de esportes aqui Ele poderia entrar como o melhor jogo para a família Mas eu acho que tem muitos jogos com notas mais altas Da própria Nintendo e tem Então eu acredito que aqui na categoria de esportes Ele possa ser lembrado assim Como um indicado né Não como Acho muito difícil ganhar O último que eu acho que vai ser indicado E acho que vai ganhar também essa categoria Eu acho muito difícil de errar Que é o Grande né Entre aspas Rival do Forza da Sony Que é o Gran Turismo 4 né O jogo teve notas Extremamente altas Foi muito bem recebido Gráficos maravilhosos A simulação é incrível E realmente é um jogo assim Que entrega muito de corrida né Eu não sei Até que ponto se compara em relação a um jogo Forza Até porque eu só joguei o Forza Horizon 5 Que é fantástico E... Mas é isso aí O jogo é muito bem recebido Eu acho que inclusive né Que a franquia Gran Turismo Deveria investir um jogo Mais no estilo dos Forza Horizon De mundo aberto e tal Sair dessa simulação de circuito fechado Que eu... Eu particularmente não gosto né Trazer um jogo mais arcade Seria interessante aí no futuro E eu quero encerrar esse vídeo Pedindo pra que você deixe o like Se inscreva e compartilha Fui E aí E aí